Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a lei dos distratos e para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Juliana Maria Pinheiro, que é advogada especialista na área imobiliária e também preside a Comissão do Meio Ambiente da OAB de Bauru. Seja muito bem-vinda. Agradeço pelo convite em nome da OAB e é sempre excelente discutir as matérias de direito imobiliário, a legislação nova, para trazer maior conhecimento a todos, inclusive aos advogados. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E você, nosso telespectador, que nos vê, que nos assiste, que nos brinda, né, com a sua audiência, pode estar se perguntando o que tem a ver comigo essa tal de lei dos distratos. Esse é um programa que vai interessar só para advogado. Não é isso, não. Você vai perceber que essa nossa temática de hoje interessa muito a você. Por exemplo, se você comprou, às vezes, um imóvel numa planta de alguma imobiliária, seja lá de quem for, de alguma construtora, e agora você quer aí rescindir esse contrato, como é que fica, quais são seus direitos, quais são suas obrigações, quais são seus deveres, como é que vai se proceder esse distrato, por exemplo. É isso que nós vamos tratar hoje na temática da lei dos distratos. Na realidade, nós sabemos que a legislação sempre segue os fatos sociais. Os fatos sociais ocorrem, aí o legislador vem e, vamos dizer assim, fabrica uma lei, seja federal, estadual, municipal. É dessa forma que o direito caminha. E essa legislação, a lei dos distratos, que ela é recente, 27 de dezembro de 2018, é uma lei praticamente, podemos dizer aí, que saiu do berço agora, há pouco. Qual era a necessidade social da criação dessa legislação? Professor, nós temos que analisar o mercado imobiliário, ele caminha muito em conjunto com a economia. E é uma das mestras da economia nacional. Então, a gente precisa voltar um pouquinho mais, analisar o mercado, como a economia também é cíclico. Ele passou por um período de expansão. Depois da expansão, ele vem um período de excesso. E depois desse período de excesso, ele passou por um período de retrocesso e de recessão. Voltando um pouco, em meados de 2009 até 2012, o mercado passou, sofreu uma expansão. Mercado em alta, muitos imóveis, muitos lançamentos. Em 2009, a partir daí, até o período de 2012, o mercado passou por um crescimento muito relevante. Muitos lançamentos, crescimento do resultado, muitas compras através de investidores. E a partir do momento que a economia sofreu uma instabilidade, isso veio à questão do desemprego. E todas aquelas pessoas que haviam adquirido imóveis através de parcelamento, elas começaram a sofrer com o desemprego e até as empresas para pedir um destrato ou então ingressaram na justiça para pedir a resolução do contrato. Diante disso, é que nasceu a necessidade de uma legislação específica. É, está aí, né? Realmente a importância na questão social, não só a questão, como a necessidade social das pessoas de terem dirimidas essas questões aí em relação aos contratos que elas celebram. Uma outra questão, toda legislação tem uma autoria, tem um autor, alguém que propõe uma lei. Para que o nosso telespectador saiba, quem foi a autoria dessa legislação? No decorrer da transmitação, surgiram muitos outros projetos, outras alterações de diversos deputados, inclusive com grande influência das empresas do mercado imobiliário. E isso chegou num projeto totalmente diferente do que foi o início. O início, ele tratava apenas de um desconto de 10% do valor pago para todos os destratos. E ele trazia também essa regra somente para as incorporações e não para o loteamento. Mas, enfim, o resultado da nossa legislação é uma legislação mais ampla e um pouco diferente do projeto inicial. É outra situação aí. Nós discutimos aqui a questão da autoria, interessante, o porquê do surgimento da legislação. E se uma lei é feita, se nós temos uma legislação, existe um destinatário a ela. Então, especificamente, essa lei dos destratos, a quem se destina? Essa lei, ela é voltada para todos os compradores de unidades imobiliárias em construção e de forma parcelada. Então, e também as empresas incorporadoras que devem obedecê-la e as empresas loteadoras. Não só loteadoras, mas parcelamento do solo em geral. Como dito há pouco, a legislação é nova, recente, de 27 de dezembro de 2018. Então, é uma legislação extremamente nova para tratar essa questão dos destratos. Mas, para o nosso consumidor aí, o nosso telespectador, que na verdade é o consumidor desses contratos, assim que nós chamamos, como é que ficam essas questões até antes dessa legislação nova? Como é que elas eram tratadas? Como foi dito, não havia uma legislação. Então, o resultado da crise, as consequências foram reflexo no judiciário. A resposta a isso foi construída pelo judiciário na análise de caso a caso. Tanto nós vemos de uma evolução que o STJ editou uma súmula, a súmula 543, e que veio disciplinar duas situações. No caso de pedido de devolução, quando a empresa é inadimplente, então o STJ fixou que a regra é apenas, é a devolução de 100% do valor pago com o acréscimo de multa. E no caso que nós estamos tratando agora, que é o caso da inadimplência do comprador, o STJ nessa súmula diz que é possível fazer a retenção de um percentual de multa. Mas não fixou uma multa. Então, a construção vinha sendo dos tribunais em si, mas em geral havia um entendimento que era a regra de 25% a 30%. E esse percentual, ele variava de acordo com o tempo que a pessoa já havia recebido o imóvel. Por exemplo, se a obra havia sido concluída e ela ingressou no imóvel, ela usou o apartamento em si, a percentual de retenção é o maior. Se ela simplesmente era um lote, não havia sido recebido ainda, as obras não estavam entregues, ela simplesmente, o percentual de retenção era esse percentual mínimo. Muita situação, né? Muito se discute nessas tratativas, contratos, quando se compra imóvel, da situação da comissão de corretagem, né? Como que fica essa questão da comissão de corretagem? Isso era retido antigamente? Agora como ficou? Como é que fica essa questão aí da comissão de corretagem? Não era possível, não era permitido nessas decisões já citadas, o desconto isolado da comissão de corretagem. O juiz, numa sentença geral, permitia a retenção, mas não permitia a retenção mais a comissão de corretagem. Era simplesmente uma retenção. Se aquilo era possível encaixar a comissão de corretagem, sem que a empresa tivesse um prejuízo, ok. Se não fosse, continuava da mesma forma. E esse assunto também foi discutido pela jurisprudência, tanto que em 2016 foi tema de um julgamento de repetitivo pelo STJ, que entendeu que era possível a empresa descontar nesse percentual o valor que pagava pelo corretor. Com essa questão aí dessa legislação nova, da lei dos destratos, quais foram assim para o nosso telespectador ficar atento aí às principais mudanças com essa legislação de 2018? O consumidor, ele tem que atentar... São duas questões que nós precisamos analisar separadamente. As alterações, algumas em relação à lei de incorporação. A lei de incorporação, ela versa sobre condomínios. Toda vez que você vai comprar uma unidade num condomínio, seja um condomínio de casas ou um condomínio de apartamentos, a lei que rege é a lei da incorporação imobiliária. Nesse sentido, essa legislação alterou três artigos. Um artigo, ela vem falando sobre o quadro resumo. O que é esse quadro resumo? São esclarecimentos das principais cláusulas que tem que ter no contrato. E ele é localizado na primeira página, segunda página do contrato. Qual a finalidade disso? Trazer transparência para o consumidor, para que ele leia, não num contrato de 25 laudas, mas num contrato de, em duas laudas, ele entenda quais são as principais cláusulas que ele deve ficar atento naquela contratação. Uma dessas questões de quadro resumo, ele vem atento à legislação, taxa de juros, valor da venda, correção monetária, comissão de corretagem, prazo de entrega de obras. Na sequência, a legislação vem especificando quais são os descontos que a empresa pode efetuar na questão do destrato da incorporação. Especificamente agora, a empresa pode descontar a comissão de corretagem, sem qualquer problema, no valor integral. E ela pode descontar uma multa de 25% e as despesas que já envolveram o imóvel. Essa é a regra básica. Algumas situações, elas mudam, elas têm alguma interpretação diferente. Por exemplo, se a pessoa recebeu a unidade, recebeu o apartamento, ficou morando no apartamento alguns meses, pra depois fazer o pedido de destrato. Além dessa regra básica, que são essas três descontos, ela também vai deduzir do valor que ela tem a receber o valor à taxa de fruição. O que a legislação vem e estipula? Que é 0,5% ao dia do valor do contrato. Então, traz uma oneração maior que antes não havia claro na legislação. Aumentando aí o valor de desconto na parcela. Na taxa de devolução do contrato na hora do destrato. É, realmente a questão da lei dos destratos não é uma questão eminentemente tão simples, né? Gera muita confusão, mas realmente essa legislação veio pra resolver essas questões aí de destratos e tudo mais. Existe uma outra situação aí que os telespectadores, os consumidores que têm assinados esses contratos devem estar aí se perguntando como é que fica essa legislação e mais no que tange aí a aplicação dela, se ela é de dezembro de 2018. E quem fez esses, quem assinou esses contratos em datas aí anteriores à vigência dessa lei, como é que fica esses contratos. Esse vai ser um assunto pra daqui a pouco após o intervalo. Não saia daí. Voltamos já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu nome é Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu tava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão pra nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles e eles sempre no corredor param pra conversar com a gente e saber se precisamos de alguma coisa. Então, isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente, pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então, isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E, além disso, ela também tem a recomendação da OB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Tudo Seu. Hoje estamos falando sobre a lei dos distratos. No bloco passado, eu havia me referido à nova legislação que trata aí dos distratos em relação aos contratos, loteamentos, etc. E aí eu havia levantado a questão de os telespectadores estarem pensando Ah, mas e eu que assinei um contrato anterior à vigência dessa legislação que é de dezembro de 2018. Levantei essa situação. Como fica essa questão? Olha, no surgimento da legislação, a primeira grande questão discutida é a aplicabilidade dessa legislação aos contratos já assinados. Alguns doutrinadores surgiram com a tese de que o contrato deveria ser ter os seus efeitos como é um contrato. Com a eficácia dele diferida no tempo utilizaria para aplicação dele aos contratos passados o artigo 2035 do Código Civil que abre uma exceção com fundamento nisso. E também usavam a utilização do STF para a aplicação de outras legislações como o Código Florestal, por exemplo. Então, o primeiro entendimento foi que seria aplicável com fundamento em 2035. Isso é interessante passarmos para o nosso telespectador essas questões porque quando você assina um contrato vem uma lei, o telespectador a pessoa que assina o consumidor fica aquela dúvida, né? Ah, mas está valendo para mim eu assinei antes e não está? Está como fica? Então, isso aí gera uma verdadeira celebra. Muita questão aí em referência a essa legislação da lei dos destratos como fica como é que ficaram as principais mudanças em relação à questão do consumidor que adquire aí a questão de loteamentos? Ah, sim. O comprador de loteamentos na planta de lotes na planta ele tem umas disposições diferenciadas também na mesma legislação. No caso de loteamento a retenção, no caso do destrato é um percentual diferenciado. O legislador estabeleceu, então, nesse caso 10% do valor do contrato e não do valor pago. Aí é uma alerta para o consumidor de loteamento ficar atento na hora de negociar essa questão do destrato porque pode ser sobre o valor do lote e não sobre o valor pago. Então, é preciso atenção nisso. Também na questão do loteamento é possível reter a lei permitiu a retenção do valor da corretagem se foi incluído no valor do contrato e estabeleceu um percentual de fruição do imóvel diferente da incorporação. Veja, no caso da incorporação havia sido disciplinado meio por cento ao dia do valor do contrato. No caso do destrato a legislação permitiu 0,75 de todo o valor do contrato mas apenas uma vez. Então, a multa não é diária o que traria um conforto a mais para o comprador. Outra grande diferença em relação ao loteamento é o prazo para a devolução do valor ao comprador. A partir do momento que ele pede o contrato ou ele tem deferido a resolução judicial a empresa tem 12 meses para efetuar a devolução do valor apurado para destrato. Mais uma questão que a legislação trouxe em relação ao loteamento. A partir de quando começa este prazo para a devolução. Daí nós temos que fazer uma outra diferenciação. Se o loteamento já estiver sido com a obra entregue esse prazo acontece a partir do momento do destrato então a empresa tem 12 meses para fazer a devolução. Se o loteamento estiver com as obras em andamento esse prazo muda. Será de 180 dias após o prazo legal para a conclusão das obras. Isso tudo a empresa ganhou um período maior e a pessoa que vai destratar ela tem que pensar se realmente é um bom negócio fazer esses destratos ou não. Uma outra situação aí quando nós temos uma legislação principalmente uma legislação nova é saber se os tribunais aí de segunda instância já estão se manifestando sobre o entendimento dessa legislação. Como é que está essa questão hoje em relação à lei dos destratos? Essa lei já foi aplicada ela é de final de dezembro ela já foi aplicada no dia 15 de janeiro a gente já tem a primeira decisão de São Paulo mas em primeira instância aplicando a legislação em relação a um processo já em andamento que já tinha sido já estava com toda a fase de instrução pronta o juiz entendeu que se aplicava aplicou a retenção de 25% naquele caso logo na sequência as questões já começaram a ser decididas pelos tribunais então a gente tem em fevereiro um tribunal de Tocantins já julgando repetitivo a respeito do assunto entendendo que se aplica com base no artigo 2035 mas posteriormente o tribunal de justiça já proferiu decisão entendendo que não se aplica no mês de março agora passado o STJ no julgamento de alguns temas repetitivos da área imobiliária já fez uma antecipação desse entendimento e já fixou o posicionamento dele de que não é aplicável aos contratos em andamento tanto em discussões judiciais ajuizadas as ações ou que estão sendo cumpridos que ele não vai se aplicar que ele vai se aplicar apenas a partir da data da lei de 28 de dezembro de 2018 uma situação que ocorre a vida toda ocorreu e hoje não é diferente continua ocorrendo é a questão das pessoas que fazem financiamentos junto a instituições financeiras Caixa Econômica Banco do Brasil bancos particulares onde a pessoa adquire dinheiro para comprar determinado bem determinado imóvel no caso e aí o que ocorre é que esse imóvel é dado como garantia em alienação fiduciária à instituição financeira feito o financiamento e a questão é justamente essa essa nova lei dos destratos como ela impactou nessa situação aí da garantia com alienação fiduciária do próprio bem a lei ela vem e disciplina os compromissos de compra e venda o que é um instituto jurídico diferente do contrato de venda e compra com garantia de alienação fiduciária então a legislação em si já prevê e deixa a exceção ela reforça que os que essa lei dos destratos não será aplicada no caso de venda e compra com garantia de alienação fiduciária porque existe uma legislação específica para esse tipo de contrato que é a lei 9.514 de 97 e ela não permite pelo texto integral dela essa previsão de destrato é uma outra uma outra situação aqui que gera também muita dúvida existem aplicações que nós chamamos aí de regra geral a legislação qual a aplicação aí a regra a regra legal vamos dizer para aplicação nos destratos do contrato de compra e venda com alienação fiduciária esse contrato de venda e compra com alienação fiduciária ele entende a legislação especifica que não há uma regra para destrato porque a pessoa compradora ou no caso o vendedor ela não vai fazer um destrato consensual ou ingressar com a ação ela simplesmente vai entregar o imóvel pelo valor da dívida isso é o próprio texto da legislação uma outra questão também nessas questões de alienação fiduciária dado o imóvel como garantia os tribunais aí já estão se manifestando existem súmulas decisões acórdãos eu acho que é muito cedo para ter tudo isso ainda por causa da situação da lei que é de dezembro final de dezembro de 2018 mas os tribunais já se manifestaram na questão da inaplicabilidade nesses casos que você acabou de dizer a grande questão e as alegações dos advogados das pessoas que ingressam com a resolução judicial eles alegam a contrariedade desse dispositivo com o artigo 53 do código de defesa do consumidor então diante desse fundamento eles ingressam com a ação pedindo a resolução do contrato em si e a devolução do valor pago em si o pedido é para que aplique as mesmas regras do destrato nesse contrato e ainda nós não temos um posicionamento consolidado a respeito disso em alguns casos o tribunal a nível de segunda instância apenas esses julgados em segunda instância os tribunais não tem uma posição sólida a esse respeito eu posso citar como exemplo situação do começo desse ano a pessoa adquiriu o comprador adquiriu dois lotes na hora de pedir o destrato ela ingressou com duas ações diferentes as ações foram distribuídas para dois juízes diferentes consequentemente duas câmaras no tribunal de justiça diferentes uma câmara entendeu que não se aplica a legislação do destrato ou seja a nova lei ou as regras anteriores outra que simplesmente julgou a ação improcedente determinando que siga o processo da lei 9.514 já outra câmara dois meses depois entendeu que se aplica as regras do destrato no entendimento jurisprudencial anterior e determinou a retenção de 25% do valor então ainda não temos uma consolidação dessa interpretação professor entendi uma outra situação aí já que nós estamos chegando ao final do programa essa lei nova do destrato nós podemos dizer que foi um avanço ou não na questão de imóveis eu entendo que foi um avanço porque agora nós temos mais regras claras tanto para o comprador que vai refletir um pouco mais para fazer uma compra segura quanto para a empresa que não vai aplicar multas exorbitantes hoje ela tem uma regra e ela precisa disciplinar não cumpriu a regra nós temos a legislação em si para proteger o consumidor e para disciplinar tudo isso maravilha eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez buscando sempre esclarecimentos aos nossos telespectadores e agradeço a você nosso telespectador por sempre nos prestigiar em nosso programa muito obrigado e até o próximo e até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri